YouTube finalmente é lançado pra Nintendo Switch! Vamos lá, pessoal, Mauri. Falando de games, próxima notícia... Próxima notícia, senhoras e senhores. Nós vamos ter, finalmente... Foi anunciado, foi liberado, você vai poder assistir YouTube no Switch! Tá emocionado, né, Mauri? Mauri tá emocionado porque finalmente dá pra assistir YouTube no Switch. Cara, é muito bom ver, finalmente, depois de um ano, os Fela da Mãe lançando a porra de um aplicativo de YouTube. Hã? Um ano e meio, é então... Meu, lançando um simples aplicativo de YouTube pro Switch. Meu, é um desperdício você pensar que você tem uma tela desse tamanho com você a qualquer momento e você não pode assistir um vídeo de YouTube! É verdade, é verdade. Que isso! O aplicativo já está disponível hoje, no dia 8 de novembro de 2018, pelo menos pra quem tem contas americanas. A interface dele é basicamente a mesma interface dos outros consoles, como o Xbox One e o PlayStation 4. Meu, é uma tela de 6.2 polegadas, velho? E aí, quando vai vir o Netflix? Eu quero saber do que é. Cadê o Netflix? Você dá a mão, Mauri que é o braço. Não é, mano. Não, mas falta o Netflix. É o mínimo, é o mínimo. É uma tela. Ó, falta Netflix. É um desperdício de tempo. Falta Amazon Prime, HBO Go. É, é isso aí. Esses três... Os caras me colocam um rulo. Quem assina rulo, velho? É porque o público americano usa... Ah, público americano? Mas ninguém assiste esse negócio. Só tem ninguém que é público americano. Só tem... Só tem... Só tem americano usando Switch agora. Não, mas tem vários. Tem vários. Então, velho. Mas a questão é a seguinte... Olha, parabéns à equipe do Google, à equipe da Nintendo... Parabéns nada. Fez mais que obrigação. Sim. Mas a questão é a seguinte... Nós queremos mais. Nós queremos Netflix, Amazon Prime, HBO Go. O que mais, Maurício, quer ver? Eu quero ver em VLC. Não, VLC... Quero VLC também. Acho que Plex vai ter chance de ter VLC, não. Quero VLC pra ler as minhas legendas. Eu acho que... Eu acho que Plex tem, Maurício. VLC é de... Pelo amor de Deus, entenda. VLC é impossível. É impossível. Você acha, velho? Se a Nintendo lançar VLC pro Switch, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar careca no YouTube. Por favor, por favor. Se a Nintendo lançar VLC no Switch, eu fico careca. A gente vai raspar seu cabelo. Não vale homebrew, não vale hackeado. Tem que ser lançamento oficial na loja da Nintendo. Eu vou poder pegar uma máquina e raspar seu cabelo. É isso, né? Tipo cena de novela. É isso. Coloca uma muscatrice e eu fico chorando enquanto você raspa meu cabelo na live, mano. Beleza. E assim, ó. E se não sair, eu faço o mesmo com o Maurício. Por quê? Porque eu aposto. Fechado, Ori? O cara, velho. Até o final da vida, se eles anunciarem o próximo console da Nintendo, não vale a... Não vale a evolução do Switch. Se até o final da vida do Switch não lançar a envelhecer, você raspa seu cabelo. Então tá bom, mano. Eu estou pedindo isso. Pior, melhor do que isso. Melhor do que isso. Quando eu já tô pesado. Você raspa sua barba. Rostinho de neném, mano. Eu não tenho nada com isso. Eu não quero essa merda. E passar um Greci em 2000. A gente vai voltar pra 2010, mano. Eu não quero. Eu não quero essa merda. Só um detalhe muito importante aqui, Cavalaria Geek, que está assistindo esse vídeo. Nessa estreia, quando nós chegarmos a 50 likes aqui na estreia, você pode levar 50 reais aqui no Google Play. A gente tá comentando aqui ao vivo com vocês. É isso aí. Deixa aí os seus likes. Sinta o dedo no like, porque você pode levar 50 reais. É distribuído aí durante a live, durante a estreia desse vídeo pra vocês. E você, o que você acha do YouTube e no Switch? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero muito saber quais aplicativos... Mas melhor, quais aplicativos faltam para o Nintendo Switch? Pornhub. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no update. Se você quer ver o programa completo, vai aí, dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita e também se inscreve no canal pra acompanhar o update ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau!